Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal! Hoje vamos falar sobre o signo de aquário, o signo mais original e inovador do zodíaco. Vocês estão preparados para saber o que o tarô tem a dizer sobre vocês nesse mês? Mas antes, quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito a manter o nosso canal vivo e trazer mais conteúdo para vocês. E se você quiser uma consulta de tarô personalizada, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Princesa de Ouros representa uma jovem mulher que é prática, organizada e trabalhadora. É alguém que sabe o que quer e está disposto a trabalhar duro para conseguir. Essa carta pode indicar que você está prestes a embarcar em um novo projeto ou um novo empreendimento que exige muito trabalho e dedicação. No entanto, se você estiver disposto a se esforçar, você será capaz de alcançar grandes coisas. 3 de Ouros O 3 de Ouros representa trabalho em equipe, colaboração e esforço em conjunto. Essa carta pode indicar que você está trabalhando com outras pessoas para atingir um objetivo comum. Pode também indicar que você está recebendo ajuda e apoio de outras pessoas em seus esforços. O 5 de Ouros representa perda, decepção e tristeza. Essa carta pode indicar que você estará passando em um período difícil em sua vida. Você pode estar perdendo alguém ou algo importante para você, ou você pode estar se sentindo sozinho e isolado. No entanto, essa carta também pode indicar que você está prestes a superar esses desafios e encontrar a felicidade novamente. 2 de Paus Essa carta representa harmonia e estabilidade. Essa carta pode indicar que você está prestes a entrar em um período de paz e equilíbrio na sua vida. Você pode estar encontrando mais alegria e satisfação em sua vida. O Sol representa felicidade, sucesso e realização. Essa carta pode indicar que você está prestes a experimentar um período de grandes felicidades e sucesso em sua vida. Você pode estar alcançando seus objetivos e sonhos, ou você pode estar se sentindo mais positivo e otimista sobre o seu futuro. O 9 de Ouros representa riqueza, abundância e prosperidade. Essa carta pode indicar que você está prestes a experimentar um período de grandes riquezas e abundâncias em sua vida. Em resumo, prepare-se, pois vocês vão iniciar uma nova jornada que vai exigir muito de vocês, mas que também vai trazer muitas recompensas. Vocês vão contar com a colaboração e o suporte de outras pessoas, que compartilham da mesma visão que vocês. E juntos vocês vão poder realizar grandes feitos e alcançar objetivos comuns. Mas nem tudo são flores, vocês também vão enfrentar alguns obstáculos e dificuldades em suas vidas pessoais. Talvez vocês tenham que lidar com alguma perda ou separação. Ou talvez vocês se sintam solitários e isolados. Mas não se desesperem, pois isso é apenas uma fase passageira. Vocês têm a força e a resiliência para superar esses desafios e encontrar a felicidade novamente. E depois da tempestade, vem a calmaria. Vocês vão encontrar um período de paz e tranquilidade em sua vida. Vocês vão se conectar com a sua essência e com o seu propósito. E para fechar com chave de ouro, vocês vão experimentar um período de grande felicidade e sucesso em sua vida. Vocês vão realizar seus objetivos e sonhos. Ou pelo menos vão se sentir mais positivos e otimistas sobre o futuro. Vocês vão atrair mais riqueza e abundância para a sua vida, seja no aspecto financeiro ou em outras áreas da sua vida. Gostaram do vídeo sobre o signo de aquário? Fez sentido para vocês? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!